Vocês lembram quando saiu no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, uma divulgação de um serviço que ia ser implantado entre a Justiça e o INSS? Que eles também estavam prometendo que esse serviço ia acelerar os processos judiciais e a comunicação desse serviço e o sistema entre INSS e Justiça ia ser tão rápido que a pessoa poderia conseguir o resultado em até um minuto, sabe, para conseguir um benefício para o andamento de um processo judicial. A promessa era a seguinte, com a implantação de serviço, o tempo de tramitação do processo irá diminuir substancialmente, uma vez que os profissionais dos tribunais passam a ter acesso rápido às informações previdenciárias das pessoas para instruir os processos, como dossiê médico, dossiê previdenciário e administrativo. É a própria implantação do benefício, vai ficar mais célebre, pois o PrevJUD possibilita o envio automático judicial ao INSS. Bom, traduzindo, isso é um serviço, é um sistema que estava sendo implantado, que a Justiça ia ter, por exemplo, uma ligação direta com o INSS, no caso, para acessar todo o dossiê médico desse segurado, poderia haver todo o histórico do INSS, o dossiê administrativo, com questão de recursos, parte de contribuições, todo esse histórico do segurado, e os funcionários iam ter, os funcionários dos tribunais, com esse acesso, eles poderiam adiantar, iam potencializar com rapidez e qualidade essas informações que seriam enviadas, no caso, para o magistrado, para se tomar uma decisão mais rápida. E, a partir da sentença, o comunicado para o INSS praticamente ia ser imediato. Com isso, as implantações de benefícios, por exemplo, que a Lei nº 9.794, de 1999, ela dá 30 dias para o INSS fazer a implantação do benefício, com esse sistema funcionando, o que iria acontecer? Os processos judiciais, quando saísse a sentença, praticamente, o benefício já estaria lá, avisado no INSS, se ia diminuir bastante esse prazo. Agora, esse sistema parece que foi implantado há uns meses atrás. Se alguém que está aqui no canal teve ou viu alguma agilidade com relação a isso, por favor, me relatar. Porque, até agora, nós não estamos sabendo de nada, tá? Eu só estou lembrando, porque, na época, foi muito divulgado, né? Então, era uma das maneiras, porque nem quando houve o acordão entre o Ministério Público, o INSS, e a Justiça Federal, também, que era para acelerar os processos. No começo, fica tudo bonito. Como eu sempre falo, no papel, tudo é lindo, maravilhoso. Aqui no Brasil, nós temos pessoas que desenvolvem lá um projeto, no papel, a coisa mais linda. Só que, na hora de colocar em prática, infelizmente, não é só no INSS. São em diversos órgãos, né? Principalmente governamentais, na própria Justiça, fica um pouco difícil, né? Nós sabemos que um processo judicial, ele é longo, tá? De 18 a 24 meses. Esse processo, principalmente, de incapacidade, né? Que é no caso de segurados que sofreram acidentes ou contraíram doenças, tanto no seu horário de folga, de qualquer natureza, ou mesmo ocupacional, né? Que é aquele que acontece dentro da empresa. Ou uma doença que esse segurado desenvolveu devido às suas atividades. Seria muito bom a Justiça conseguir, né? Diminuir esse período, porque, como sempre falamos, né? Quem está pedindo, por exemplo, um benefício de incapacidade, porque teve todos os seus direitos desrespeitados no INSS, foi obrigado, né? A pessoa não vai lá bater na Justiça Federal, abrir uma ação contra o INSS, porque ela quer. Não, ela está buscando que os seus direitos sejam respeitados. Chega na Justiça, tem todo o entrave, todo esse tempo, que vai demorar para sair o resultado. Não se sabe se favorável ou não a esse segurado, porque na Justiça Federal também não é garantido, viu, pessoal? Tem muita gente aí falando, ah, o INSS nega o benefício para você, corre lá na Justiça Federal que você consegue. Quem falou? Na Justiça Federal você também vai ter toda a documentação atualizada, vai ter que ter laudo, histórico cirúrgico, se você fez tratamentos. Tudo isso vai passar por uma avaliação de um perito que vai ser determinado por um juízo, um perito da confiança do juízo. E a gente não sabe o que passa na cabeça de um perito, de um médico no momento. De repente, o que para um médico seria uma incapacidade total e permanente, pode ter algum perito judicial que julgue que não, que é uma lesão simples temporária que não cabe, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez. Existe tudo isso, também existe ao contrário, né? Você entra com o processo, como nós já falamos que aconteceu muito dentro da Justiça, de se mudar até o pedido, no caso, o resultado, que era, por exemplo, uma lesão de incapacidade temporária e no final, com a perícia judicial, foi constatado que não, que era susceptível que ia ter agravamento e segurado, ele não conseguiria mais desempenhar nem a sua função, nem outra função qualquer. E saiu da Justiça aposentado por invalidez. Lembrando sempre, né, que o processo, quando ele é favorável ao segurado, vai gerar atrasados, até 60 salários mínimos se recebe por requisição de pequenos valores, acima de 60 salários mínimos, é através de precatórios, que é liberado uma vez por ano, tá? O precatório. São títulos do governo, depende dessa liberação. Pode demorar até um ano e meio para sair. Nós estamos falando isso, se o INSS não recorrer da sentença judicial. A implantação do benefício, com esse sistema, que nós não estamos vendo ainda funcionar, continua até 45 dias, tá? São 30 dias para o INSS implantar o benefício, mais uns 15 dias para fazer o primeiro pagamento. Agora, se o INSS recorrer da decisão de atrasados, pode demorar até mais 3 anos para você conseguir receber os atrasados. Por isso que nós temos muitas vezes comentário, vamos aproveitar para responder os comentários aqui no canal, de segurado reclamando, ah, eu consegui um processo na Justiça, implantaram o meu benefício, mas até hoje eu não vi um centavo de atrasado. É exatamente por isso, porque o INSS recorreu, tá, meu amigo? Ele sabe que vai ter que pagar ao atrasado, mas parece que é por birra ele recorre para ganhar tempo. Mas no final, vai pagar com juros, com correção monetária, não tem outra maneira, tá? Como eu falei, é muito importante você deixar todos os seus lados, todas as documentações que comprovem a sua incapacidade atualizada, não só, por exemplo, para uma convocação do INSS. No caso que você vai entrar na Justiça também, o seu cadastro é muito importante. Se você ainda não tem o portal meu INSS, instalado aí no seu PC ou no notebook, ou mesmo no seu smartphone, tá, através de aplicativo, faça isso o mais rápido possível, porque você pode, inclusive, atualizar o seu cadastro de casa, acompanhar, por exemplo, algum recurso que você entrou no INSS. Para você consultar, por exemplo, um processo que você abriu contra o INSS na Justiça, basta você entrar no site, tá, do TRF, aonde está o processo. Vocês sabem que pelo país são seis TRFs, estão espalhados por região, né, Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste, você entra no site, digita lá o seu CPF, se tiver o número do processo e alguns dados pessoais, e você vai saber qual é o andamento do seu processo. Pessoal, eu estou na nossa página principal aqui do canal do YouTube, para tirar muitas dúvidas que muita gente tem. Eu vejo nos comentários as pessoas, poxa, grava um vídeo sobre reabilitação profissional, grava um vídeo sobre auxílio-acidente, grava um vídeo a respeito de vários assuntos, diversos assuntos do INSS, e de segurados e inscritos aqui no canal, que estão passando por dificuldade, e não sabem como acessar esses vídeos dentro do nosso canal. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui rapidinho, é claro que não vai ficar somente nesse assunto, mas essa é a abertura, e é principalmente para ajudar a todos vocês a encontrarem conteúdos. Aqui você vai se inscrever no canal, tá? Como nós sempre pedimos, é muito importante. Você não vai pagar nada, você não vai ficar vinculado, ou recebendo comunicados nossos, não. O único comunicado que você, inscrito, vai receber, é quando nós colocarmos novos conteúdos, e você, às vezes, está precisando dessa informação, o conteúdo cair na rede, você vai receber, ó, o INSS Online colocou mais um vídeo lá, e aparece o título para você, para você assistir a hora que você quiser. Só que se você não, por exemplo, acessou o vídeo naquela hora, ou está com alguma dúvida, não sabe como procurar, vem aqui na nossa página principal, aqui, se você descer aqui na página, você vai encontrar os vídeos mais recentes, e vai encontrar algumas playlists. Não fica só nisso, tá? Você pode clicar aqui, ó, você vai para uma sequência completa de vídeos. Eu cliquei, ele veio para cá. Vamos retornar aqui no canal, para me mostrar para vocês. Para não ficar dessa maneira, você vem aqui e clica em vídeos, ó. Eu dei dois cliques. Olha o que aconteceu. Todos os conteúdos do canal. Nós temos mais de 400 vídeos aqui. Você vai fazer, por exemplo, aí você quer fazer uma pesquisa. Você não quer ficar olhando totalmente aqui, procurando. Você vem aqui nessa lupa, e você digita, por exemplo, o assunto. Ah, eu quero auxílio doença. E vai dar um enter, pesquisar. Vai aparecer para você, todos os vídeos relacionados, ao assunto que você colocou ali na pesquisa. Olha que maravilha. Você vai ter tudo isso em mãos. Pode olhar, ele vai fazendo a pesquisa, e vai sendo adicionado o vídeo, ó. Nós estamos aqui, ó, com vídeo de dois meses atrás, para vocês terem uma ideia. O canal já tem três anos. Então, imagina, né? A quantidade de conteúdos que vocês têm aqui. E lembrando sempre, esses títulos são atualizados. Tem uns que, por exemplo, teve alguma medida provisória, algo que atualizou, por exemplo, uma lei, mas continua valendo para quem tinha direito adquirido. Então, é muito importante que você esteja sempre antenado aqui em tudo que acontece no INSS. E nada melhor como aqui no canal, que você vai encontrar vídeos sobre todos os assuntos de INSS, tá? Falando aqui, por exemplo, de décimo terceiro, de concessão judicial, o que significa uma carta de concessão, quanto tempo demora, por exemplo, para marcar uma perícia, quanto tempo demora um processo judicial, o que acontece com o auxílio-acidente, ele pode ou não ser chamado para perícia, o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez estão podendo ser cessados na perícia, mesmo se eles forem concedidos judicialmente. Pente fino, o que está acontecendo no INSS? Quais são as últimas notícias? Você tem tudo aqui no nosso canal, tá, minha gente? Basta você fazer a pesquisa de uma maneira fácil, como eu mostrei, e você vai ter acesso a todos os conteúdos. E eu tenho certeza que, como ajudou muita gente, vai ajudar você também demais. Então, esse é um recado que nós estamos dando aqui, muito importante. Esses dias estão um pouco tumultuados, por causa da eleição, tá? Nós estamos aí, as pesquisas, os assuntos de INSS, estão praticamente parados, tá, minha gente? Mas nós estamos já preparando conteúdos novos aqui, para atualizar vocês. Estamos esperando um pouquinho a poeira baixar, mas nós não vamos deixar de colocar vídeos aqui, praticamente todos os dias. Então, eu agradeço a todos, eu espero que você faça a pesquisa, encontre, faça o seu comentário, tá, com relação ao que você achou do vídeo, porque é muito importante. Nós fazemos diversos vídeos, relacionados com as dúvidas, dos comentários. Quando tem muito comentário sobre o mesmo assunto, eu entro com o vídeo aqui, e já coloco esse assunto em pauta, respondendo para todo mundo. Então, é muito importante você estar sempre conosco. Esse foi um vídeo bem rápido. Para você que está chegando aqui a primeira vez no nosso canal, não deixe de aproveitar todos os nossos conteúdos, precisar de mais informações. Nós temos diversos vídeos, falando com relação a processos judiciais, encaminhamentos para reabilitação profissional, como funciona, qual é a diferença entre uma perícia judicial e uma perícia do INSS, você pode ter diversos detalhes. Basta você olhar nos títulos aqui dos nossos vídeos no canal, que você vai identificar rapidamente qual é o conteúdo, se vai servir para você, se é o que você está procurando, tá. Não deixe de dar um like, se gostou da maneira que nós trazemos aqui a informação. Colocamos vídeos diariamente aqui, por isso é muito importante você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você ser beneficiado, porque diariamente, assim que nós colocarmos o vídeo, você vai receber um aviso em primeira mão e pode ser um conteúdo que vai ajudar você a solucionar aquele problema que já tem dias, semanas, meses, que está te incomodando, atrapalhando, tirando o seu sono, dando dor de cabeça e ninguém informa para você como resolver. Mas nós estamos aqui, é para isso, tá. Então seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no nosso canal. Meu amigo, minha amiga que estão sempre comigo, eu não canso de agradecer, pedir a Deus que abençoe a vida de todos com muita saúde, com muita paz, amor, harmonia, que o lar de vocês seja uma casa de bênção. É do fundo do meu coração que eu desejo tudo isso e agradeço, tá. Como sempre, vocês aqui interagindo, me incentivando a continuar com tudo isso. E eu peço a Deus tudo que eu desejo para mim e eu desejo em dobro a vocês. Eu deixo um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.